É hora do Super Esporte com Roberto Nascimento. Roberto, bom dia. 10x, bom dia. E tem bomba no Santa Cruz, tem contratação. Bom dia, pessoal do Balanço Geral Manhã. O Santa Cruz anunciou a contratação de dois goleiros, o ídolo Tiago Cardoso e Luiz Fernandes. Tiago é ídolo da torcida, com sete títulos, com a camisa 1 Coral. Ele está com 35 anos e passou quase uma década defendendo as cores do clube. Tiago ajudou o Santa Cruz conquistando o Penta Campeonato e uma Copa do Nordeste, além de um título da Série C e um acesso para a Série A. Já Luiz Fernandes, tem 31 anos, estava no 15 de Piracicaba. Ele já treina com os demais jogadores do elenco do Santa Cruz, hein? O Santa já contratou mais de 11 atletas para a temporada 2020. E isso vai aumentar a disputa por uma das vagas do time titular. Quem está de olho, uma delas, é o Meias Jeremias. Nova temporada, novas chances. Em busca de mais espaço no Santa Cruz, o Meias Jeremias espera um 2020 bem melhor do que os anos anteriores. Emprestado ao retrô no ano passado, ele foi revelado pelo Porto de Caruaru em 2013. E teve passagem até pelo Atlético Paranaense. De volta ao tricolor, o atleta de 22 anos realiza a pré-temporada junto com o grupo, cheio de esperanças para esse ano. Acredito que o que eu venho fazendo nessa pré-temporada aqui no Santa Cruz está agradando a comissão técnica, está agradando a diretoria aí. E espero dar continuidade nesse trabalho aí para colher grandes frutos lá na frente. O Santa Cruz contratou mais de 11 jogadores para essa temporada, um time inteiro. Em meio à concorrência na equipe, Jeremias aparece como um coringa, podendo atuar em mais de uma posição. Eu sou meio campo, faço segundo volante e jogo aberto também. Mas do que o clube precisar, a comissão técnica precisar, eu estou aqui para ajudar e dar o meu melhor sempre para ajudar o Santa Cruz. Jeremias e os demais atletas corais estão seguindo o que orienta o treinador Itamar Chuli, comandante que, por sinal, foi bem elogiado pelo meio campista. Trabalhador sério, sempre correto, fala as coisas certas para a gente e tenta nos passar confiança, né, para a gente desempenhar o nosso melhor ali dentro do treinamento para corresponder dentro do campo. Olha, o Santinha está voando baixo na taça de São Paulo de futebol júnior. Ontem, venceu o Flamengo de São Paulo por 2 a 1 e fechou a primeira fase da Copinha, como líder isolado do grupo 30, com 9 pontos ganhos. Parabéns, garotada do Santa, hein? Ele foi formado nas categorias de base da Ilha do Retiro. E na temporada que está começando, o zagueiro Adrielson quer mais uma vez brigar pela titularidade e mostrar que agora é gente grande. 2009 foi o ano em que o zagueiro Adrielson se consagrou como titular absoluto do time do esporte. O Prato da Casa atuou em praticamente todos os jogos da equipe rubro-negra. Cara, agradeço muito pela oportunidade que eu tive ano passado. Jogar bastante jogos, nunca aconteceu isso na minha carreira. Agora é trabalhar firme para manter essa sequência esse ano. Vai ter mais jogos ainda mais. Então é trabalhar firme para fazer um bom ano. Ele é o único da zaga com vaga garantida no time que estreia no Campeonato Pernambucano no próximo dia 19, diante do Náutico, no Estádio dos Aflitos. O técnico Guto Ferreira tem duas opções para fazer dupla com Adrielson. A primeira é Rafael Thierry, que está de contrato renovado com o clube. É muito importante a volta dele. Passamos o ano todos jogando junto. Vai somar bastante com o nosso grupo. Todo mundo sabe disso. A segunda alternativa é outro prata da casa. Chico, que jogou com Adrielson nas divisões de base em algumas partidas do ano passado. Muito bom a volta dele agora. Depois da lesão. Que ele faça um bom ano. Torço muito por ele. A gente tem uma parceria muito grande desde a base. Sempre jogando junto. Então foi muito boa a volta dele agora. O Guto botou eu e ele, né? Dupla de zaga. Então a gente trabalhando firme para a gente fazer um bom jogo. Esse primeiro jogo do Pernambucano. É isso aí. Olha, na traça São Paulo de futebol júnior, o Leão empatou com o Aldax Osasco em 0x0. Esse classificou para a segunda fase da competição. O esporte passou em segundo lugar com 28 pontos. Aliás, no grupo 28 com 5 pontos, confirmando. Olha, começou o liquida tudo na Tupã. É para começar o ano detonando os preços de todos os setores que estão em promoção. Confira, porcelanato polido Elizabeth a partir de R$ 29,90. Chuveiro elétrico blindado, FAMI, de R$ 209,90 para apenas R$ 169,90. Esmerilhadeira angular, 700 watts, skill, só R$ 179,90. Tinta acrílica de Atex Balde, 20 litros e Kine, de R$ 108,90 para apenas R$ 79,90. Em Biribera Fogados e Nova Loja em Olinda. Tudo em até 10 vezes, sem juros. Home Center Tupã, sua casa mais feliz. A Tupã é 10. Olha, no Náutico, aos poucos, o torcedor vai conhecendo as caras novas do time. Foram apresentados no CT, mais dois jogadores. Um já deu muito trabalho no passado jogando contra os alvirrubos. Já o outro é um velho conhecido da torcida. É hora da torcida do Náutico começar a conhecer melhor os reforços para esse ano. Ontem, o Timbu fez as duas primeiras apresentações de 2020. Um é Brian, lateral direito, de 23 anos, que conhece bem o alvirrubo por ter defendido o clube anteriormente, em 2018. Fiquei muito feliz, né, cara, de voltar. Foi uma opção minha também, né. Quando eu estava decidido já de sair da Chapecoense, o Diógenes, o Ítalo entraram em contato comigo. E eu não pensei duas vezes, né. Já conheço aqui, já conheço a cidade, já conheço os funcionários. E, sem dúvidas alguma, eu optei em vir. Porque eu sei que o Náutico é grande e vai trabalhar firme para conquistar grandes coisas esse ano. O outro é Salatiel, atacante e artilheiro da Série EC do Campeonato Brasileiro do ano passado, com oito gols. E os dois vão precisar trabalhar muito para vencer a concorrência por uma vaguinha no time. Principalmente Salatiel, porque ele vai ter que superar esse homem aí, Kiesa, que já treinou e foi até batizado pelo elenco. Você tem que falar que vai ser bom para todo mundo. É uma boa ele ter vindo. A experiência dele vai ajudar bastante. Não só vou poder aprender um pouco mais com ele. O grupo ficou mais fortalecido, com certeza. Como a experiência dele vai ajudar, tudo isso daí vai... Eu vou ter que ter uma concentração maior, porque eu sei que é um cara de alta qualidade. E isso aí vai ser bom para todo mundo. Na lateral direita, a disputa também promete ser acirrada entre Brian e Hereda. Todo lugar que a gente passa tem disputa, né? Desde os 15, 14 anos que eu saí de casa para jogar futebol, sempre foi uma disputa, né? Então, a gente leva isso na boa. A gente é a entidade do clube, né? Então, a gente quer trabalhar para estar bem e para ajudar a equipe. Olha, na Copinha, o Norte venceu o Santo André por 1x0 e também se classificou. Amanhã, meio-dia, a gente tem Superbancada. Valeu, Ijo. Um abraço para você. Bom final de semana. Até segunda. Obrigada. E olha, atenção...